O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota oficial nesta noite informando que a presidenta Dilma Rousseff reafirmou o compromisso do Brasil com a defesa da criação de um Estado palestino. Segundo a nota, a presidenta enviou mensagem ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, por conta da celebração do Dia Internacional da Solidariedade com o Povo Palestino, no domingo, dia 29 de novembro.